Convidamos todos vocês que estão de passagem a Paris a virem degustar a gastronomia do Chenot-Chevot, a virem descobrir nosso champanhe Chenot-Chevot, tomar uma taça de champanhe com a gente, falar um pouco o papo furado, bater papo e se sentirem em casa, em Paris, mesmo estando em Paris se sentirem em casa. Aqui você encontra a alta gastronomia, o produído terroir, o amor à cozinha artesanal, numa mesa com uma grande interação de você convidado e agente cozinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.